Já de volta com agora, meio-dia e 41. Nesta quarta-feira, mais de 100 alunos que participaram das capacitações ofertadas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, receberam certificados. A meta é estimular o empreendedorismo. Silvio Pereira aproveitou a oportunidade para fazer o curso de empreendedorismo. Ele já trabalha com iluminação técnica, agora quer aprimorar o serviço e aumentar o número de clientes. Porque eu pude verificar meus pontos negativos, principalmente, e agora eu posso focar nos positivos, né? Porque quando se fala desses dois lados, você acha que quando você erra, você está fazendo a coisa errada. Não, você está fazendo a coisa certa, porque com nossos acertos e agora com o Empretec, eu posso verificar os meus pontos onde eu errei e agora eu posso impulsionar empreendendo melhor. A solenidade, que certificou mais de 100 pessoas no auditório da CEMEF Atende, contou ainda com uma palestra do Secretário Municipal do Trabalho. E as pessoas precisam sobreviver, precisam viver e viver de uma maneira digna. E aí começando a trabalhar fortemente o empreendedorismo e agora estamos culminando com essa grande festa, que são mais de 100 certificados do Empretec. É um curso internacional, chancelado pela ONU. O único autorizado a ministrar esse curso é o SEBRAE aqui no Brasil e aí a Prefeitura oferta. Foram mais de 2 mil inscrições. Nós temos aqui 100 empretecos e mais 14 dentro de uma consultoria alimentícia. O prefeito, Arthur Neto, disse que outros treinamentos serão apresentados à população que quer empreender. Pessoas certificadas pela CENTEP não é pouca coisa. Nós tínhamos o Brasil antes com a mentalidade assim da luta pelo emprego, pelo pão nosso cada dia através do emprego. Mas se a gente compara o Brasil com um país que se desenvolveu muito mais, que são os Estados Unidos, eu pegando os Estados Unidos, porque é um país que tem a idade do Brasil. Eles nasceram juntos, tem a mesma idade. Ficaram adolescentes juntos, o outro ficou mais adulto e o nosso continuou, assim, aquele que não quer aceitar que está chegando a idade adulta. Enfim, o Brasil precisa tomar muito jeito ainda. Empreender é sempre a melhor saída. Agora, vem aqui na tela. Tem aquele beijo especial, é o Paulo César, do mutirão. Também ligadinho, está indo para a escola. Olha aí, todo vestidinho, preparado e antenado, antenado na nossa programação, porque é isso que a gente gosta. Continue mandando, continue mandando. Hoje, talvez, não apareça mais porque o programa está chegando ao final. Mas, o número de telefone da gente está aí na tela para você não mandar apenas foto da sua família. Também denuncie aquilo que está incomodando você no seu bairro. Ligue e mande a sua mensagem 993276649 e participe com a gente com muita interação. E também tem live, tá certo? Se você estiver saindo de casa e quiser continuar assistindo agora, entre no Facebook da TV em Tempo, que a live é transmitida toda lá. E você pode acompanhar a programação do ônibus, de onde você estiver. Vamos encerrar o nosso programa com promoção, com a Letícia e o Espirra Mania. Já tem gente na linha. Vamos lá, Letícia? Vamos. Alô? Alô? Espirra Mania, melhor que Manaus. Certo. Aê! Ela ganhou? Ganhou. O que ela ganhou, Letícia? Ganhou um combo de espirra, hein? Vou levar aí para você. Um beijo. Muito legal. Você pode aparecer lá e, com certeza, na outra semana, quando você vier, a gente vai mostrar a foto dela. Sim. Porque ela vai ter ido lá, né? Vai comer tudo isso aqui. Que legal. Como é, meu amor? Me passa o endereço. Me dá um papelzinho desse aí, o panfleto. Eu quero saber o endereço. Onde é que fica? Fica na... A gente tem três unidades em Manaus. Três unidades. Um fica na Rua São Judas Tadeu, em frente ao Condomínio Smile, número 1000. Tem um que fica no Beija-Flor, Centro Comercial Beija-Flor. Legal. Rua São Judas Tadeu. E um na Rua Vitória, em Flores também. Legal. Várias opções aí para... E a gente ainda tem delivery, tá? 9-8-4-26-66-23. Legal. Aproveita. Instagram, Facebook. Já aproveita. Tá bom, Letícia? Obrigado aí pela participação. Até a próxima quinta-feira. A melhor esfinha de Manaus, sete semanas que vem. E eu vou sair de casa até amanhã, porque agora vem ela, a minha querida Socorro Sampaio, com o Fala Amazonas. Foi do ar. É isso aí, até amanhã.